Fala meus amigos da criação, mais uma vez aqui galera, hoje, sábado Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo do canal Agora por volta de umas 5 horas galera, o dia ficou assim, praticamente nublado Mas não choveu, está marcando chuva para amanhã, não sei se chove Mas enfim galera, deu um pratinho para as aves A galinha, mãe do nevoeiro, entrou aí dentro Entrou sozinha, aí eu aproveitei, já abri ali para pegar o coxo dele, do nevasca Que eu vou trocar a água, e ele está bem aqui galera E engraçado que é a mãe e o pai do nevoeiro, e ela entrou aí por vontade própria Então acho que ela entrou por uma brecha que tem ali em cima E eu vou deixar ela aí galera Se ele quiser cruzar com ela de novo, vou deixar ela aí Agora se ela quiser sair também, fique à vontade Vou deixar um abraço aqui para o Vitor Hugo E para o irmão dele, o Wagner, os amigos aí do canal Acompanho os vídeos aí Inclusive eu vendi hoje umas, acho que 4 franguinhos para ele Para um dos dois irmãos, os dois já comprou comigo Inclusive foi um que comprou o carcará O Vitor Hugo comprou o carcará, e o Wagner aí comprou os franguinhos O Vitor Hugo já tinha comprado uns frangos antes aqui também Abraço aí para eles E de vez em quando a gente tem que abrir mão de algumas aves né galera Até porque eles vão crescer né Eles vão precisar de um espacinho Como eu estou com bastante aves Quando aparece alguém assim disposto a comprar Eu não fico dificultando muito né galera Já falei sobre isso Mas a gente também tem que fazer as virações aí né galera Porque eles queiram ou não queiram dar gasto né E eu recebo do Youtube galera Mas eu não recebo tanto não né Não paga nem os gastos deles né Então muitas vezes aí eu tiro do bolso mesmo né Então é quando aparece alguém assim para comprar Eu não posso ficar falando que não né galera Igual o carcará mesmo Frango muito bonito Mas eu não posso negar vender um ou outro ali Porque é bonito né Claro que tem alguns galos aqui que eu não vendo né Que eu vou usar para reprodutor Mas eu não posso ficar falando que não toda hora né Conforme o pessoal vai querendo aí Eu tenho que de vez em quando aí abrir mão Mas enfim galera Só para atualizar aí vocês né Eu sempre falo aí para o pessoal Às vezes dá falta de algum bicho aí né E de vez em quando aí eu vendo De vez em quando até morre galera Andou morrendo alguns franguinhos uns tempos atrás Mas nesse caso eu vendi hoje quatro franguinhos né Foi na verdade três franguinhos e uma franguinha né Mais ou menos ali do mesmo tamanho Para o pessoal tentar lembrar Tentar se identificar de qual que eu estou Dos qual que eu estou falando né Elas que ficavam aqui galera Ali onde está esse saco aqui Aí eu vendi um que estava ali também Com os outros ali E é isso aí galera Criação é isso mesmo De vez em quando chega uns, vai outros Nasce também, morre Criação para quem está no meio é desse jeito né Não tem como falar que é diferente né Não tem como se segurar todos Não tem como salvar todos E de vez em quando também aparece alguns aí E aqui galera Dá uma sombra boa Nessa parte aqui Por causa desse paredão Ele é bem alto né Eu acho que ele tem uns oito metros de altura Se não tiver Se brincar tem até mais também né Não sou muito bom de Ele é bem alto mesmo galera Aí ele faz sombra na parte da tarde né E é bom para os galos né E ele pega de manhã sol de frente né Que o sol nasce por ali E bate de frente Mas é um solzinho mais fresco de manhã Mas também protege aí As madeiras Protege um pouco E a tarde Depois da uma hora já vira Já começa a bater sombra aqui Basicamente já Já deu o trato aqui Para eles Isso aí é as torres gêmeas Fiz um vídeo ontem mostrando os galos galera Para quem perdeu o vídeo de ontem quiser ver E aí está o Zangão Eu não estou tendo muita sorte galera Com esses bichos aqui Morreu um Morreu um cristudinho desse aqui Que eu tinha né Acho que era o único que eu tinha Que Tinha saído ali Com a irmandade ali né Infelizmente morreu Sempre Os que a gente não quer que morra Acaba morrendo Parece que A gente tem que deixar quieto galera Nem ficar pensando muito não Os pescoços empelados também Morrem bastante Sei lá É estranho galera É estranho mesmo Porque Igual eu estava falando no vídeo de ontem Os três filhos do bruto Que era pescoço pelado Morreu E o único que não era Sobreviveu Coisas estranhas né galera Vamos fazer o que né Aí o forasteiro Esse aqui é o Mustang Leôncio Esse aqui é o pratinha Lobo E é isso daí galera Eu estou pensando em cortar um capim Para eles daqui a pouco Já joguei um pouquinho hoje Na verdade né Tem até ali no chão ali Mas Para os galos que estão presos Ainda não deu o trato né Joguei um capimzinho aqui ó Mas eu tenho que tratar dos que estão presos ainda né galera Aí eu já vou Eu gosto sempre de cortar bastante E picotar né Eu acho mais fácil Do que jogar inteiro né E aí tá Tem uns frangão aí Novo ainda né O Red O Rambo O Carcará O Sansão O Coringa Estão todos eles soltos né Todos eles cantam também Com a exceção do Rambo né Esse aqui ainda eu não vi cantar A não ser que Se já cantou alguma vez Eu não vi Mas acho difícil A gente tá o granizo O mutuca Aqui tá o relâmpago Coloquei ele ontem No passeador também O pessoal vê ele Que aqui é difícil de ver Por causa dessa telinha Ali tá o bola Preto Brastróis Só a cabeça dele aí Eu vou soltar ele Pra O pessoal poder ver melhor Franguinho novo né Tá terminando a muda dele galera Tá ficando bonito Ali o Milionários também Soltei ontem Milionários eu soltei na criação mesmo né Aí depois prendi a noite Sozinho já Deu uma saída ali Beleza galera O vídeo de hoje Um pouquinho mais curto Do que é de costume né Mas eu tenho Alguns afazeres né Eu tenho que cortar O capim dos galos Tratar dos galos que tá presos E Também colocar algumas águas aí né Um grande abraço a todos Um ótimo Final de semana E até o próximo vídeo galera Tchau 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 Obrigado.